O que é o programa Ponto de Vista? O seu entrevistado de hoje é um dos advogados mais polêmicos e conhecidos da cidade de Manaus. Vou falar com Paulo Ferraz, o doutor Paulo Ferraz. Ele vai nos mostrar um pouco da sua realidade e seu ponto de vista sobre o exame de ordem. E ao final do nosso programa, teremos a música de Pereira. O programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. O programa Ponto de Vista Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. Antes de você notar qualquer diferença, esse probleminha aqui no meu nariz é porque a idade vai passando, a gente quer voltar a treinar os esportes antigos e a gente acaba se batendo. Então, voltei a treinar o jiu-jitsu e teve esse pequeno baque no meu nariz. Então, por isso que estou com o nariz levemente deformado. Mas não é isso que vai impedir o nosso programa de hoje. O entrevistado de hoje do programa Ponto de Vista é o advogado Paulo Ferraz, um dos grandes juristas da nossa terra. Doutor Paulo, é um prazer lhe ter aqui no nosso programa. E vamos falar um pouquinho da advocacia no ano de 2011. O que é que nós podemos esperar da advocacia e do judiciário nesse ano que está entrando agora? Eu gostaria que houvesse mais respeito pela pessoa do advogado. Tanto do magistrado, como do serventuário, como dos clientes de um modo geral e das autoridades de um modo geral. Mais respeito, porque nós sabemos perfeitamente, sem o advogado, a sociedade, não existe democracia nesse país. Você sabe, tem uma história muito interessante agora no Egito. Quem começou tudo aquilo foi um advogado. Acredita nisso? Eu não me surpreenderia. Pois é, foi um advogado. Então, a democracia no Brasil, no país, ela está sustentada na pessoa do advogado. Se um advogado não tem uma atuação forte, não tem o respeito pelas autoridades, é muito difícil dele trabalhar, é muito difícil que a democracia se sustente. Mas falando um pouquinho, existe aquela campanha praticamente contra a advocacia, em que muita gente diz que você pode ir sozinho na justiça, pode ir nos juizados especiais em causas de menores de valor, pode ir na justiça do trabalho sem advogado, em virtude dos juízes postulantes. O senhor acha que essas leis, elas acabam ferindo um pouco o que a nossa própria Constituição fala, da importância do advogado que é necessário para a manutenção da justiça? É importante, até você colocou bem esse ponto, porque eu sou contrário a 20 salários mínimos não ter a presença do advogado nos juizados especiais. Sou contrário, como sou contrário a qualquer pessoa que na justiça do trabalho não se acompanharam do advogado. Porque isso é uma obrigatoriedade. O cidadão tem que consultar um advogado em qualquer nível, em qualquer ocasião, a pessoa do advogado é imprescindível para que se faça justiça nesse país. É aquilo que nós chamamos o trido, a pessoa do advogado, do promotor e do juiz. Sem isso não existe justiça. E nós vimos muitas das vezes, no legislado especial, que o próprio juiz, ele pergunta, a senhora está acompanhada de advogado, o senhor advogado não veio? Ah, mas eu não preciso. Mas às vezes a causa dela é complexa, mesmo sendo 20 salários mínimos, é complexa. Então ela pode ter algum problema amanhã. O juiz pode entender que o que ela está pleiteando não é real, não é o direito real. E julgar contrário. Com a pessoa do advogado a coisa muda. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, existe uma campanha contra a pessoa do advogado que nasceu, se eu não me engano, foi em 99 ou 2000. Essa campanha veio de alguns deputados do Congresso Nacional, que eles começaram a legislar contra a pessoa do advogado. Principalmente quando criaram, quando resolveram criar no Juizado Especial, criaram o Juizado Especial e em cima do Juizado Especial criaram a divisão. Até 40 salários mínimos tem que ter advogado, até 20 não tem que ter advogado, não há necessidade. E na Justiça do Trabalho o senhor pode ir tranquilo, que a Justiça do Trabalho não é nada disso. E aí foram deputados, eu não sei qual o interesse. Se eu fosse dizer o seguinte, hoje no Brasil, a Associação dos Magistrados Brasileiros é mais forte hoje, mais forte hoje do que a Ordem dos Advogados do Brasil. Parece que seria até uma incoerência de minha parte dizer isso. Porque se você, você está sempre olhando que sempre a Associação da AMB, ela está sempre discutindo qualquer coisa que se faça contrário à magistratura. E nós da Advocacia, Advocacia da AMB, ela parou até de discutir a pessoa do advogado. Esses pontos que existem, essas situações que criaram. Então, eu diria para você que nós, advogados, precisamos nos unirmos, precisamos com a OAB forte. Eu gostaria que o doutor Fábio Mendonça discutisse, né? Fizesse reuniões na OAB, convidasse os advogados, que nós pudéssemos discutir a nossa profissão no dia de hoje e levar isso à OAB Nacional, para que ela pudesse também lá discutir isso, porque ela está mais perto de tudo. Certo? Então, essa é a minha opinião. Minha opinião, eu sou contado. Mas não falta um pouco de espírito, na verdade, dos próprios advogados? Porque é a única profissão em que um ganha dependendo da derrota. Um depende sempre da derrota do outro. E dependendo do lado, os advogados acabam sendo desunidos. Não existe aquela figura. Existem advogados, como é o meu caso, existem advogados amigos, como o senhor mesmo, já tivemos de lados opostos. Já fizemos acordo. Já fizemos acordo. Mas você faz uma audiência e não leva nada pessoal contra advogado. E hoje ainda vemos advogados que terminam a audiência e simplesmente deixam de falar com um colega porque está do outro lado. Verdade. Eu tenho isso contra a minha pessoa? Tenho várias vezes, tenho. Tive um caso, eu posso recitar na Justiça do Trabalho, até que a juíza não gostou da minha atitude, é uma coisa normal. E eu acho que ela deu a sentença contrária por causa da minha pessoa. Eu até achei isso depois. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou um advogado. Jesus Cristo foi um advogado que foi morto e crucificado, esquartejado. Gandhi defendeu a libertação da Índia, dos ingleses, a tirania da Índia, e foi assassinado. E aí você, Martin Luther King, brigou pelos direitos humanos nos Estados Unidos, era um advogado muito conhecido, mas especialista em direitos humanos, mataram o Martin Luther King. E nós sabemos que o presidente dos Estados Unidos era advogado, o Obama, né? E a esposa dele é melhor advogado do que ele. É, é melhor ainda. Então, veja bem, eu no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, eu acho que falta sim, falta, eu digo até que falta sangue pela classe. Sabe, eu digo que falta sangue. Eu não fico preocupado se dá outra parte, eu tento se dá para fazer acordo, se não dá, vamos discutir a matéria. Ganhou você, eu vou recorrer, perdi, perdi, meu cliente tem que pagar. É a primeira coisa que eu digo para ele, não adianta enrolar, é pagar, porque eu não vou enrolar. Eu não sou advogado de vamos recorrer para fazer... Não, não vou. Se houver necessidade, eu ver que tem condições de, lá em cima, melhorar a situação, eu vou. Se não vejo, eu chamo o cliente, tento um acordo com o colega, e aí, se não tem acordo, vamos discutir a matéria ou encerra ali mesmo e você acaba ganhando ação. Nós fizemos isso até, não foi? Já fizemos isso, é bastante comum. Vou fazer agora um pequeno intervalo e volto já já com o programa Ponto de Vista. Ponto de Vista. Ponto de Vista.